Olha só, posso derramar? Olha só. Oi, mulher mostra a quantidade de remédios que o demônio faz ela tomar por mês. O problema de mostrar esse tipo de vídeo aqui é que tem algumas plataformas que vai dizer que eu estou com notícias falsas e assim me penalizar. Mas essa mulher própria que está dizendo que é o demônio que faz ela tomar esse remédio todinho por mês e que lhe custa em média 3.500 reais. Eu mesmo não acredito. Se ela falar que tem uma farmácia, aí tudo bem. Aquela bolsa é sua? Sim. O que é aquilo? Remédios. Só deixa eu tirar o que tem em cima. Isso aqui é seu? Isso aqui é seu? Sim. Eu trouxe por quê? Porque o senhor falou e eu ouvi também o bispo falando e se não ficasse curado que comeria a bíblia, entendeu? Eu trouxe a bíblia e trouxe aqui que tem mais ou menos 3.500 de medicação por mês. Olha só. Posso derramar? Pode. Olha só. Fecha os olhos. Meu Deus, essa...